Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E o vídeo de hoje está simplesmente muito interessante, porque eu quero conversar com você sobre como vencer o diabo. É, pode parecer um tema forte, mas é um tema bíblico e você precisa estar por dentro desse assunto, porque o diabo é apresentado na Bíblia como o arco inimigo das nossas almas, aquele que quer nos destruir, impedir a nossa comunhão com Deus e principalmente impedir o nosso progresso espiritual. Então é importante que você conheça as ferramentas, os instrumentos para vencê-lo dia após dia. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, você já sabe, deixa o seu gostei aí para me ajudar, isso me ajuda a fortalecer o canal e mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e é digno para ser mostrado para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal também e vem fazer parte dessa comunidade que ama a palavra de Deus. Deixa também um comentário aqui abaixo do vídeo, me dizendo depois o que você achou, se te abençoou e claro, se te abençoar, compartilha. Tudo que é bom para nós, nós compartilhamos, passamos para frente. Faça isso com esse vídeo também. Então vamos lá. Bom, aqui na introdução é bom a gente fazer algumas considerações. Eu comecei o vídeo dizendo que o diabo ele é o arco inimigo das nossas almas e de fato a Bíblia o apresenta desse modo. A Bíblia vai chamar o diabo de vários nomes que mostram que a função dele é acabar conosco e destruir a coroa da criação de Deus que somos eu e você. A Bíblia então vai apresentá-lo como inimigo, como dragão, como antiga serpente, como príncipe deste mundo, como Deus deste século. E pegando um gancho nesse último título que a Bíblia atribui ao diabo, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 3 e 4, vai dizer assim Então o diabo aqui é apresentado como Deus deste sistema mundano, Deus deste século e aquele que procura cegar o entendimento dos homens para que eles não compreendam a mensagem do Evangelho. Ainda, olhando aqui em João capítulo 10, versículo de número 10, é dito assim O ladrão não vem, senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Por mais que este versículo que acabamos de ler não se refira diretamente ao diabo, ele pode ser aplicado ao inimigo das nossas almas, porque o propósito dele para conosco é triplo. Nos matar, roubar e destruir. Então uma coisa que você deve ter em mente todos os dias da sua vida, enquanto você viver ou enquanto Jesus não vier arrebatar a sua igreja, é que o diabo está em guerra contra você e você está em guerra contra o diabo. Mas a pergunta que fica é, como que eu venço o Deus deste século? Como que eu venço o diabo e assim não sou morto, destruído ou roubado por ele? É o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo e esse é o assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Então eu quero te passar aqui algumas ferramentas bíblicas que vão te ajudar nessa batalha contra o diabo. E lembrando, nada do que eu vou dizer aqui é novo ou é alguma novidade para você. É bem provável que você já escutou milhares de vezes e eu vou apenas te lembrar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá. Primeira arma com a qual você pode vencer o diabo, a oração. Sim, a oração nos fortalece, nos dá poder e nos dá autoridade contra o diabo. Só para você ter um exemplo, aqui em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35 ao 39, vai nos dar uma ilustração a respeito disso. Conta-nos o texto a respeito de Jesus. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Então você nota que a oração de Jesus, no versículo 35, é o que dá autoridade e poder para que ele não apenas pregue, mas expulse demônios no versículo 39. E será assim também conosco, queridos. E se tivermos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, ganharemos cada vez mais autoridade e poder contra o inimigo. Eu acabei de me lembrar de um texto aqui também, Marcos, que está aqui em Marcos capítulo de número 9. Você conhece bem esse episódio? Versículo 29. Olha que interessante. Jesus aqui expulsou um demônio de um garoto que os seus discípulos não conseguiram expulsar. E depois os seus discípulos vão perguntar para Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E olha a resposta de Jesus. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então você vê como a Bíblia nos apresenta a oração como uma arma para vencer o inimigo? Então eu quero convidar você aqui nesse vídeo a ter uma vida de oração. E assim ganhar força e autoridade contra o diabo e vencê-lo diariamente, ok? Segunda arma que a Bíblia nos apresenta e que podemos usar para vencer o inimigo. São as escrituras. Isso mesmo. A palavra de Deus é um instrumento poderoso para vencermos o diabo. Na verdade, os evangelhos vão nos apresentar isso também. E mais uma vez eu quero citar aqui o exemplo da vida do próprio Jesus. Um exemplo que você conhece bem, a tentação de Jesus no deserto. Aqui em Mateus, capítulo de número 4, você observa que Jesus está em alguma parte ali no deserto da Judéia ou no deserto de Jericó, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E sabe como Jesus vence o inimigo? Pelo poder da palavra. Porque Jesus vai citar para o diabo as escrituras, rebatendo cada argumentação do inimigo. Olha, por exemplo, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Versículo 7, Jesus rebatendo mais uma afirmação equivocada do diabo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Olha agora o versículo 10, mais uma vez Jesus rebatendo uma falsa interpretação da palavra do diabo. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Conseguiu notar que interessante, que precioso é essa lição para nós? As escrituras são um instrumento poderoso para vencermos o diabo dia após dia. As escrituras é uma arma tão poderosa que lá em Efésios, capítulo 6, na lista que Paulo nos mostra sobre as armaduras que devemos usar na batalha espiritual, ele apresenta a palavra de Deus como a espada do Espírito. Então ela é uma arma poderosa que pode desfazer os enganos, as tentações e as artimanhas do inimigo. Então eu aconselho você a ter uma vida pautada na palavra. Se você quer vencer o inimigo, você precisa ser um crente, uma crente da palavra. Você precisa estar imergido nas escrituras. E assim, quando aparecer a tentação, você vai se lembrar do que a palavra ensina e vai dizer não às artimanhas do inimigo. Essa é a segunda arma que nós devemos e precisamos usar, está à nossa disposição para vencermos o diabo. Terceira arma que as escrituras nos apresentam e que nós devemos usar na nossa batalha diária contra o diabo. A fé. É isso mesmo. A nossa fé. Por mais que o texto não diga respeito ao diabo, mas sim ao mundo, nós sabemos que o mundo é o sistema controlado pelo diabo. Então, podemos dizer que de certo modo se aplica a ele. É um texto que está aqui em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, que diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que o texto está dizendo? O texto não está falando a respeito da fé salvífica, quando nós cremos em Cristo como salvador, mas da nossa fé como confiança incondicional em Deus. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que nós confiemos na providência, no cuidado, nas respostas de Deus. É por isso que o diabo tenta todo dia lançar dúvidas na nossa mente, lançar questionamentos na nossa mente, lançar perguntas aparentemente não respondidas em nossa mente, a fim de minar a nossa confiança em Deus, e minando a nossa confiança em Deus, ele consegue nos afastar do Senhor. É por isso que a confiança em Deus é uma arma poderosa contra o diabo. A nossa fé derrota o inimigo, a nossa fé nos faz confiar em Deus e alcançar a vitória, e a vitória aumenta a nossa confiança em Deus, que continua derrotando o diabo. Olha que interessante, eu não sei como está a sua fé ao assistir esse vídeo, mas se por acaso você se encontra com a sua fé fraca, eu creio que através desse vídeo o Senhor está fortalecendo a sua fé. E eu convido você a orar, a ler a palavra, que são instrumentos poderosos para aumentar a sua fé. A nossa fé é uma arma poderosa contra o inimigo. E tem um outro texto que vai elucidar mais esse ponto, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 9. Falando a respeito do diabo, Pedro vai nos ensinar o seguinte, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Que os anjos estão ao nosso redor, o diabo como um leão que ruge está ao nosso derredor, mas quando ele vem tentar nos devorar, nos abocanhar, lançar suas tentações contra nós, nós devemos resistir firmes contra ele através da fé. A fé é uma arma poderosa contra o inimigo. Eu aconselho a você a usar sua confiança em Deus e a sua fé em Deus para vencê-lo diariamente. E a quarta arma que a Bíblia nos apresenta, que derrota o diabo, que envergonha o diabo e faz ele bater em retirada, é a nossa santidade. É isso mesmo, a santidade de vida é uma arma poderosa contra o diabo. Até porque uma coisa que o diabo procura em nós todos os dias, são falhas, são brechas, são pecados para nos acusar diante de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 12, é dito que o diabo é o acusador dos nossos irmãos diante de Deus. Lá em Zacarias capítulo de número 3, a partir do versículo 1, vai nos mostrar o diabo acusando o sumo sacerdote Josué. A especialidade dele, aliás, um dos nomes do diabo na Bíblia, é o acusador. Mas quando nós levamos uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida em que rejeitamos as ofertas do mundo e os desejos da nossa carne, o diabo não tem como nos acusar e ele então é derrotado. Tem um texto que eu quero ler para você, que está aqui em Pedro também, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16, que vai dizer assim, Então, quando nós imitamos a santidade de Deus, no nosso cotidiano, na nossa praticidade da vida, o diabo fica envergonhado e ele bate em retirada. Ok? Essa então é a quarta arma que a Bíblia nos apresenta para vencermos essa batalha, que nos encontramos, tenha você consciência ou não, você está numa batalha contra o diabo e a santidade é uma arma poderosa para vencê-lo diariamente. E finalmente, em quinto lugar, a quinta arma que a Bíblia nos apresenta, uma arma poderosíssima contra o diabo, é o evangelismo. Sim, o evangelismo. Porque é através do evangelismo e da mensagem do evangelho que nós arrancamos as pessoas das garras do diabo e trazemos para o reino de Deus. E quando fazemos isso, o diabo é derrotado. As almas sobre o seu domínio são libertas e o Senhor assim é glorificado. Olha que interessante um exemplo que eu posso dar para você, aqui em Atos capítulo 16, versículo de número 18. Diz assim o texto, E isto fez ela, uma jovem possessa por demônios, por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Paulo estava em Filipos com o propósito de levar a palavra. Uma jovem possessa por demônios estava perturbando Paulo e sua caravana. E Paulo, então, na autoridade do Senhor, ordena que aquele Espírito sai e aquela jovem é liberta. E nós cremos. Se torna uma crente no Senhor Jesus. Mas ainda um outro texto muito interessante. Aqui no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 18. Olha que interessante o que vai ser dito. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Paulo aqui está testemunhando a respeito da sua conversão e do que o Senhor Jesus disse a ele, do porquê o estava separando para o Evangelho. E eu acho interessante que o Senhor estava separando Paulo para, através do Evangelho, arrancar pessoas do poder de Satanás e trazê-las para o reino da luz do Senhor. Então, o Evangelho, quando ele é pregado fielmente, quando nós evangelizamos e falamos de Jesus, do Evangelho da salvação para outros, o diabo é derrotado, o diabo perde e o seu reino é prejudicado. Portanto, que isso sirva de incentivo para eu e você disseminarmos a mensagem do Evangelho e falarmos de Jesus para todos, independente de quem seja. Ok? Então, esse é o vídeo de hoje e eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e eu espero que esse vídeo tenha munido você de armas, de instrumentos para vencer diariamente ao inimigo das nossas almas. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo para você me ajudar no fortalecimento e na expansão desse canal. E se você está aqui se beneficiando desse conteúdo e ainda não é um inscrito, eu convido você, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva e vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. Deixa aqui um comentário também me dizendo o que você achou desse vídeo, se te abençoou. E claro, compartilha com outras pessoas para que elas também saibam dessa batalha que elas estão inseridas e tenham as armas necessárias para vencê-la. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que você vença todos os dias o inimigo das nossas almas. Deus te abençoe, um forte abraço, tchau!